As áreas sob alerta de desmatamento na Amazônia bateram recorde em janeiro. Essa área é equivalente a mais da metade da cidade de Curitiba e o índice é o maior para o mês dos últimos quatro anos. O sistema de detecção do Instituto de Pesquisas Espaciais emitiu alertas de desmatamento para mais de 284 km² de floresta só no mês de janeiro na Amazônia. Aumento de mais de 100% em relação a janeiro do ano passado. O número chama a atenção porque o último ano foi marcado por índices alarmantes. Só de novembro a janeiro, outro recorde. Foram feitos alertas para a devastação de uma área de mais de mil quilômetros quadrados, a maior para o período desde o início da medição. No ano passado, os alertas aumentaram 85% na comparação com 2018. Os dados têm como base imagens de satélites e servem para ajudar nas ações de fiscalização. Isso é reflexo, por um lado, de uma falta total de compromisso com o combate à ilegalidade, compromisso com o combate ao desmatamento, falta de plano para esse combate e também de políticas que são negativas. O governo federal não se manifestou a respeito dos números divulgados hoje. Obrigado. Obrigado.